Equipe ArtSong Auto, trazer pra vocês hoje Honda HR-V 2024, esse veículo aqui na versão Touring, fizemos uma série de serviços aí de personalização, proteção e conforto que eu vou demonstrar na sequência pra vocês. Então, vou começar aqui na parte de vidros, tá? Fizemos a película de segurança anti-vandalismo, esse daqui numa categoria PS13, uma categoria maior de segurança, película mais resistente, que dá pra você ter mais a sensação de segurança dentro do carro, aquelas tentativas de furtos, quebras de vidro, por aí afora. E fizemos também a aplicação de uma película de segurança anti-vandalismo com redução de calor, com uma tecnologia maior ainda de redução de calor, então vai trazer mais conforto térmico a bordo do veículo, tá? Esse nosso cliente gosta de bastante privacidade, então fizemos aqui a aplicação de uma película bem lacrada, tá? Em todo o veículo, tá certo? Laterais, traseiro, também no para-brisa. Então repare que você quase não consegue enxergar dentro do carro, tá certo? Mesmo aqui pela frente, veja só que bacana. Então bastante privacidade a bordo, além do conforto térmico e da questão de segurança anti-vandalismo. E na parte interna você tem uma boa visibilidade, né? Veja só aquele teste que a gente sempre faz, né? Mostrando aqui um pouquinho. Olha só o para-brisa. Mesmo escuro por fora, bem escuro como vocês viram, como traz uma boa visibilidade interna. E os retrovisores externos aqui, ó, a mesma coisa. Tá certo? Então, películas com redução de calor, bloqueio de raio e trevioleta, anti-vandalismo, tecnologia de alto desempenho para conforto térmico. Além disso, nesse veículo fizemos também a personalização, tá certo? De faróis, lanternas e o chamado chrome delete. Esse nosso cliente gosta de uma aparência bem escura no carro, bem blackout. Então fizemos aqui para ele a sugestão de películas para os faróis e lanternas com escurecimento, além de ser uma proteção contra riscos e trincas, né? Esse daqui é o PPF no escurecimento fumê. Então vejam só que bacana. As lanternas, ó, ficaram com um tom mais escuro, sem perder aquele aspecto, né, de diferença de cores. Então, assim, você não colocou um adesivo preto na lanterna, né? Foi um escurecimento para trazer um desenho diferente, uma quebra do original, digamos assim. Fizemos também aqui o chrome delete nos emblemas. Tanto o traseiro, né? Olha só que bacana que ficou aqui atrás desse veículo, bem escurecida, né? Bem all black. E aqui na frente fizemos também o PPF menos faróis, que deu uma escurecida também na cara do carro, digamos assim. Fizemos o chrome delete aqui no emblema Honda e também naquele friso cromado que tem aqui na parte de cima, quase ao término do capô no começo do para-choque, tá certo? Então, personalizações aí para esse carro ficar um pouco mais diferente do visual original, uma cara mais moderna. Eu vou abrir aqui a porta para você poder ver que mesmo com esse detalhe dos faróis, a gente não tem uma perda de luminosidade, tá certo? Então repara aqui, você consegue continuar com uma boa performance no LED dos faróis, tá certo? Aqui perto de São Alto, rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo.